Projeto de lei do Legislativo, declara de utilidade pública o Ponte Preta Futebol Clube. Autoria, vereador Dudi. Presidente, pela ordem, por se tratar de projetos que tenham a mesma característica que no caso utilidade pública, gostaria de solicitar a apresentação de todos os projetos de uma sua vez. Pode ser? A apresentação do vereador Dudi pode ser de todos os projetos, vereador, de uma vez, porém na hora da votação a gente vota separado um por vez, ok? Agradeço. Projeto de lei do Legislativo, número 15, barra 2024. Declaro de utilidade pública a Associação Esportiva Escolinha Jacarezinho. Autoria, vereador Dudi. Projeto de lei do Legislativo, número 17, barra 2024. Declaro de utilidade pública a Organização Social Proeficiência. Vereador Dudi. Projeto de lei do Legislativo, PLL, número 18, barra 2024. Declaro de utilidade pública a Associação de Ling e Gong Esporte, Educação e Saúde. Autoria, vereador Dudi. Boa tarde a todos. Primeiramente, aqui em nome do presidente Abner, cumprimento todos os vereadores, em nome aqui do Alexandre, aqui do Jacarezinho e também do senhor Pedro Mota, vereador aqui desse município. Cumprimento todos os presentes aqui na Câmara Municipal e, assim, o caráter do projeto, dois projetos, são quatro projetos de utilidade pública, de quatro entidades, associações que fazem e já fizeram muito por nossa cidade. Três entidades com foco ao desenvolvimento do esporte, tendo como ferramenta a educação, o esporte de participação e também o esporte de rendimento e uma associação com foco, com pró-eficiência, com foco à área de assistência social, a qual cumprimento aqui o Luiz Cláudio, presidente aqui, representante da entidade. Tá ok? Iniciar o projeto do Ponte Preta de utilidade pública. O que falar do Ponte Preta? Todos já sabem a história desse grande clube da nossa cidade, hoje, uma associação que vem fazendo a diferença, com foco no lazer dos munícipes na cidade de Jacareí. Então, vou falar um pouquinho, de forma rápida aqui, apresentar o Ponte Preta para a nossa cidade. Então, gostaria aqui de cumprimentar o Luiz Cláudio, o amigo Mika, também o Varner, o senhor Pedro Mota, novamente, e também o presidente hoje, o Latino, conhecido como Latino, que é hoje o presidente do Ponte Preta. O Ponte Preta que está com uma nova diretoria, que se intitula como Renova a Ponte, que vem como objetivo mudar a forma de se fazer gestão dentro dessa cultura dos clubes aqui no município de Jacareí, e já vem fazendo algumas transformações em benefício daquela comunidade ali do Jardim Santa Maria. Vamos lá. Por favor, apresentação. Então, no ano de 1933, com a desativação do Esperança Futebol Clube, um grupo de esportistas comandados pelo saudoso Alfredo Schurig, resolveram fundar um novo clube de futebol na cidade de Jacareí. Recebeu o nome de Ponte Preta Futebol Clube. A denominação foi inspirada na Ponte de Madeira, nas cores branca e preta, que ligava a parte central do município ao bairro do São João. Próximo. Alfredo Schurig doou uma área do outro lado do Rio Paraíba, hoje Jardim Leonidia, ao ponte. Também presenteou o Corinthians Paulista com a área onde hoje está implantado o estádio Alfredo Schurig, o Parque São Jorge, na década de 50. Próximo. O Ponte, carinhosamente chamado, né? O Ponte Preta, foi um grande vencedor participando de grandes campeonatos regionais e estaduais, onde despontaram valores como o alemão, entre outros, Chavantes, Pascoalzinho, Didi, que é o ex-presidente do Ponte Preta, Milton Caicai, ex-presidente do Elvira e Aristeu Turci. Próximo. Em 1973, após 40 anos depois da primeira grande derrota do Ponte, após uma grande batalha jurídica, conseguiram tomar o campo do alvinegro. O clube não parou, prosseguiu a sua luta e passou a treinar como campo da Liga Jacareense de Futebol. Próximo. Aí uma foto do campo de futebol do Ponte Preta, que, por sinal, é um dos melhores campos que nós temos aqui na nossa cidade, já é um estádio, né? Nós temos dois estádios hoje e o Ponte Preta é um deles. Professor Fernão Leme Paz Zamit, na ocasião, diretor do EPA, que adquiriu o terreno no Jardim Santa Maria para erguer o novo estádio Ponte Pretano. O Ponte Preta sofreu um novo abalo e o seu campo, seu patrimônio, foi desapropriado pela Prefeitura Municipal através do decreto conforme segue aí de 1973. Próximo. A Prefeitura Municipal de Jacarei construiu arquibancadas no terreno e, em 1981, reconstruiu parte das arquibancadas e muros, construiu as pistas de atletismo alambrados ao redor do campo. Foram realizadas campanhas para reativação do quadro de sócios, construídas as piscinas, quadra de basquete e sede social à época, certo? Vamos lá? O nosso Ponte Preta do passado, que tem suas glórias e vitórias representadas nos troféus conquistados, orgulho de todos nós jacarienses e que hoje é uma força viva no esporte e na área social do nosso município, especialmente também no futebol. Ele sabe que o Ponte Preta hoje também possui outras atividades, atividades aquáticas, nós sabemos que temos lá a academia, enfim. Temos em sua majestosa praça esportiva a sede social, parque aquático e setor recreativo, que demonstram a fibra e valor e a luta incansável dos dirigentes de hoje. Pois não? Mais alguma prancha? Ponte Preta está estabelecendo como a Prefeitura de Jacarei já está em trâmite, através de solicitações, parceria para que os próprios funcionários da Prefeitura Municipal de Jacarei possam frequentar seu clube através de uma parceria a um custo menor. Também, uma parceria que está sendo já formalizada, os trâmites já foram solicitados para que a Prefeitura possa desenvolver, dentro das dependências do Ponte Preta, atividades esportivas, dentre outras parcerias que estão por vir. Ok? Então, gostaria de parabenizar a todos que tiveram a responsabilidade, todos que tiveram e passaram pelo Ponte Preta para transformar o que o nosso Ponte Preta é hoje, um clube de muita responsabilidade, um clube que fez muito pela cidade, um clube que pode fazer muito mais pela cidade de Jacarei no âmbito social e também no âmbito esportivo. Então, essa nova diretoria que está aí hoje tocando o Ponte Preta, não tenho dúvida que é uma diretoria de qualidade, de credibilidade e que pode trazer muitos benefícios, tanto para o Ponte Preta quanto para a sociedade de Jacarei. Sabe que o Ponte Preta hoje está localizado numa região nobre da nossa cidade e que precisa a Prefeitura de Jacarei, um espaço que possa atender a população. Então, acho que parceria é isso, todo mundo ganha, a entidade ganha, a associação ganha, o clube ganha e a população, através dos serviços públicos, pode ganhar também. E é esse o rumo futuro do Ponte Preta, juntamente com o nosso município de Jacarei. Mais um local para que possa atender as pessoas, os cidadãos do município de Jacarei. Então, meus parabéns. Gostaria de falar sobre o próximo projeto. Aqui presente, o Alexandre, um educador físico, a conheço há muito tempo, que vem lutando muito tempo sozinho para tentar trazer a essa entidade a credibilidade que ela tem. Hoje, com uma diretoria constituída, se localiza lá no Cidade de Salvador, onde contribui com a sociedade através, prioritariamente com a modalidade esportiva luta de braço, mas também tem atividades de musculação, ginásticas, atividades gratuitas, enfim. Então, a entidade, a Associação Esportiva, por gentileza, a apresentação esportiva Escolinha Jacarezinho, foi fundada em 5 de dezembro de 2021, com o propósito de promover a inclusão social, a igualdade de oportunidades para as pessoas que enfrentam barreiras para as práticas de atividade esportiva. Próximo. Sua missão é desenvolver as habilidades e fomentar atitudes positivas em indivíduos que lidam com desafios, desenvolvendo valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito mútuo e também autoestima. Os valores do esporte, né? Então, a gente não tem como dissociar o que os valores do esporte são os valores da nossa vida, não é, Alexandre? Como já venho falado há muito tempo aqui, os valores que nós encontramos no esporte, nós também encontramos na vida como autoestima, como saber sentar e ouvir, como a colaboração, como o trabalho em equipe, como saber resolver os conflitos através dos diálogos, respeitar as opiniões adversas, acho que é isso. Proporciona momentos de lazer e também entretenimento para aqueles que não têm acesso regular atrás de oportunidades. Próximo. busca promover a saúde e o bem-estar dos participantes, incentivando a prática das atividades físicas e disseminando informações sobre hábitos de vidas saudáveis. Também contribui para o fortalecimento da comunidade como um todo. Próximo. Seu trabalho abrange uma variedade de atividades, incluindo treinamento esportivo, em modalidades como luta de braço, preparação física, ginástica, boxe recreativo, eventos beneficentes como aulões, arrecadação de alimentos para distribuição comunitária, oferta de cursos gratuitos, outros projetos sociais, enfim. Próximo. almeja formar líderes e multiplicadores entre os participantes, incentivando a replicação dos projetos semelhantes em outros locais ou comunidades. Estará não apenas transformando vidas, mas também contribuído para o impacto positivo a longo prazo em nosso município. E aí está a foto ali do lado direito, do Alexandre, um lutador do esporte aqui da nossa cidade, que vem fazendo muito há muito tempo também. Parabéns, Alexandre, e parabéns a todos da Associação Jacarezinho. Próximo projeto. Também a Proeficiência, liderada pelo presidente Luiz, que tem o foco aí no atendimento à nossa cidade, com foco à assistência social, pode colocar por gentileza? A Organização Social Proeficiência, fundada em 1919, em Jacareí, no Jardim Santa Maria, surgiu como resposta às necessidades das comunidades carentes, com foco especial na área também educacional. Próximo. A entidade se comprometeu a promover atividades e projetos pedagógicos voltados para garantir os direitos fundamentais de aprendizado e também no desenvolvimento de crianças e jovens, capacitando-os para uma participação ativa na sociedade. Então aí é o caráter educacional da entidade Proeficiência. Tem se destacado por sua atuação contínua e abrangente, oferece diversas oficinas educativas e eventos temáticos para crianças e adolescentes da comunidade. Também um trabalho realizado hoje na educação integral no município de Jacareí, na escola Presbítero Mabitochoge, que inclui reforço escolar, jogos e orientações ambientais. Próximo. Também, na época da pandemia, teve uma parceria com o Serviço Social da Indústria, onde o SESI fornecia para a população de Jacareí as marmitas e teve uma parceria com as entidades de Jacareí e a Proeficiência foi uma dessas entidades, onde as entidades ficavam responsáveis em distribuir as marmitas. O SESI fazia a marmita, distribuía para as entidades, para que as entidades pudessem chegar nas pessoas mais vulneráveis, nos mais carentes. Então, a Proeficiência foi uma entidade que fez essa parceria com o Serviço Social da Indústria à época. Então, também está aliado com a Base Nacional Comum, curricular, que reconhece a importância das 10 habilidades socioemocionais. A organização busca capacitar não apenas crianças e jovens, mas também adultos e colaboradores. Como eu falei no início, a Proeficiência tem, sim, um foco muito forte na ciência social, mas também na área de educação. Próximo. Fechou. Então, gostaria aí de parabenizar o Luiz, Cláudio, mandar também um abraço à Rose. Sei que está participando da entidade agora também, minha amiga Ana Cláudia, advogada. Então, parabéns a todos vocês e seguimos em frente nessa luta. É uma entidade séria que também vem fazendo muito pelo nosso município. E, para finalizar, a entidade do Lian Cong, AOGEs, a professora Isabel, e também um abraço, Alberto Pereira, que é uma entidade que também presta serviço à comunidade e à sociedade de atividade física, esportiva e também de ginástica. Nesse caso, uma ginástica chinesa conhecida como Lian Cong. A professora Isabel já desenvolve essa atividade desde a década de 90, no município de Jacareí. Atividade de ginástica, trabalha muito essa questão espiritual, a questão da respiração, através do equilíbrio, concentração. E essa entidade vem trabalhando há muito tempo ali no Parque da Cidade, no Parque dos Eucaliptos, de forma gratuita, atendendo a população de Jacareí através da professora Isabel. Mas também desenvolve um trabalho muito legal com os idosos, com os mais experientes, os 40 a mais, os 50 a mais, como eu. Hoje, através da modalidade esportiva, é voleibol adaptado para pessoas idosas, ok? Mas também no foco aos masters, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, ok? Então, é uma modalidade que está pegando muito no nosso município, um trabalho maravilhoso, feito pelo Alberto Pereira, que vem tocando esse projeto dentro da Associação AOGEs. Apresentação, por favor. A Associação Lian Cong, Esporte, Educação e Saúde, AOGEs. Estabelecida em 2019 também, em Jacareí, promove o bem-estar e a saúde integral da comunidade por meio de uma variedade de programas e iniciativas. Próximo. Bem trabalhado arduamente para atingir seus objetivos de oferecer exercício físico, promover o esporte, também a educação em saúde, disseminar práticas terapêuticas e integrativas. Próximo. Destacando-se por seu compromisso contínuo em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Jacareí. Oferecendo aulas e cursos de Lian Cong, uma prática comprovada que promove a saúde física e mental, tem sido uma fonte vital de bem-estar para inúmeros membros da nossa comunidade aqui na cidade de Jacareí. Próximo. A entidade promove o vôlei adaptado, um erro ali de grafia, o P mudo, proporcionando oportunidades de exercício, socialização para as pessoas de todas as idades e também habilidades físicas. Próximo. Parcerias estratégicas com instituições governamentais, empresas locais e outras organizações da sociedade civil para ampliar o alcance e o impacto das atividades oferecidas pela entidade. Também a realização de atividades gratuitas, cursos de capacitação e eventos comunitários que beneficiam diretamente os moradores de Jacareí, contribuindo para uma comunidade mais saudável e também unida. Próximo. Pessoal, é muito importante, por isso eu solicito aqui o voto favorável de todos os vereadores, porque hoje a gente sabe que nós temos várias fontes de financiamento possíveis para que possa fomentar o esporte no município de Jacareí, no estado de São Paulo ou também no Brasil. Associações podem contribuir de uma forma efetiva com o esporte na cidade. Não é só depender do poder público, não é só depender de empresa. Quando você tem uma associação, ela também tem uma responsabilidade de também captar recurso público. E aí quando você tem a possibilidade desse certificado de qualidade, que é a utilidade pública, poder mais credibilidade para poder buscar recurso privado, por exemplo. Na hora que você vai bater em uma empresa e você tem lá essa certificação de utilidade pública, você tem mais possibilidades de poder chegar a essa empresa de uma qualidade melhor. Essa empresa vai enxergar essa associação como uma associação séria, por ter essa certificação. E também possibilita, nesse caso, a utilidade pública, que possa ter, por exemplo, recurso de vocês todos aqui vereadores, nós vereadores. Podemos indicar recursos para que vocês possam contribuir ainda muito mais, nesse caso, com o esporte ou com a assistência social do nosso município. Então, gostaria de pedir aqui, para essas quatro entidades, logicamente vai ser votado e separado, o voto favorável para que essas associações possam ter o título de utilidade pública. Então, muito obrigado aqui à presença do Pedro Mota, do Varner, do Luiz Cláudio, do Alexandre, aqueles também que não puderam vir. Então, um grande abraço, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo pela nossa cidade. E agora, com esse certificado de utilidade pública, vamos poder fazer muito mais. Tanto para aqueles que estão na associação, mas também quanto aqueles que estão aí precisando do trabalho de vocês, juntamente com as empresas e o poder público. Muito obrigado. Projeto, continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, Dudi. Boa tarde, vocês que estão aqui acompanhando. É meu primeiro mandato, então, minha primeira vez que eu subo na tribuna para comentar quatro projetos, para mim é novidade. Mas é legal a gente saber, nessa casa, como o Dudi, o vereador Dudi, também o primeiro mandato, nessa casa, três anos aqui, e conseguiu, com a sua experiência de professor, com a sua experiência de vida humana e de reconhecimento com os atletas e clubes dessa cidade. Porque essa casa sempre levantou, desde a época do ex-vereador nem da liga, tudo que se falava nessa casa era futebol, né? É o futebol, é o futebol, é o amador, é o futebol amador. A chegada do Dudi abriu o leque, Dudi, abriu o leque para valorizar o trabalho de toda a categoria nessa cidade. Olha, eu estou falando, eu estou arrepiando aqui, porque eu estou falando de coração mesmo, que eu estou falando aqui. Esse menino Dudi, eu vou chamar de menino Dudi, mas um homem de capacidade na visão do esporte da nossa cidade. Ele deu vida para o atletismo, ele deu vida para a capoeira, ele deu vida para o Hampton, ele deu vida para toda a classe esportiva nessa cidade, Dudi, durante três anos. Você não está enfiando quatro projetos para a goela abaixo, porque a partir de segunda-feira você não está mais nessa casa como vereador. Você traz com consciência, com coração, a importância que essas pequenas, grupos de pessoas que estão representando, não só a associação, mas também o Ponte Preta, o Clube Ponte Preta, que é uma história, um marketing na nossa cidade, o Ponte Preta. Eu acompanhei quando, moleque, aquelas grandes finais que tinha ali no futebol amador, que a gente chegava numa carreta, num caminhão, gritando, ô, ô, meia lua, vem aí, não é isso? Era o meia lua, era molecão, e a gente chegava ali, e aquela região se movimentava com a chegada de futebol ali no Ponte Preta. E muitos bailes antes de ter, não sei se foi por motivo jurídico, o que foi, que teve que interromper o salão ali, perdeu praticamente uma parte do coração do Ponte Preta, que também eram os bailes, o clube, as escolas usavam para fazer também as suas festas de formatura. Então, ali também, a gente teve o prazer também de participar muito, antes de virar hoje ali o ponto do setor de ambulância da nossa cidade. E eu tenho por mim que o Ponte Preta, com agora, agora o Ponte Preta, deu um ar, um novo respiro, um coração novo, dessa nova diretoria, essa nova equipe que chegou com o Renova Ponte na nossa cidade. E eu venho acompanhando pelas redes sociais, a gente vê a preocupação de vocês para movimentar ali, para fazer a piscina funcionar de novo, teve um gasto muito grande, porque ela ficou muitos anos parado, o pagodinho ali no final de tarde, depois do futebol interno. O futebol interno que vocês fazem ali é fundamental para poder fomentar o trabalho de vocês. A reforma que vocês fizeram ali dentro, ali dos banheiros, da pintura, deu vida de novo ao Ponte Preta. Então, mais do que justo, o nosso vereador dessa casa, Dud, que está se retirando devido ao quadro político e às eleições que estão chegando aí na nossa cidade, ele vem como pré-candidato na nossa cidade, ele retira o cargo e a Juliana da Fênix vai assumir o lugar dele aí, em breve, nessa casa. Então, Dud, esses três anos que você passou aqui foi três anos de uma grande amizade, de um grande carinho, grande respeito, de um profissionalismo sem palavra. Você fez o seu trabalho e quero estender esse agradecimento pela sua equipe, suas assessoras, que ali esteve com você, lado a lado, buscando, indo atrás do pessoal, precisa de documento, precisa disso, precisa daquilo. Então, as suas assessoras também, eu estico aqui o meu agradecimento por tudo que vocês fizeram para esse guerreiro, Dud. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Jacareí não pode ficar sem um representante nessa cidade com o nome e o caráter e a honestidade do vereador Dud. Meu, muito obrigado por tudo que você fez pela cidade de Jacareí e para essa casa aqui. Meu, muito obrigado, cara. Você é humilde de coração, você é sincero e você, ó, eu carrego no meu coração. Obrigado, Dud, tá? E você está recebendo o título, meus parabéns e muito obrigado. E, com certeza, meu voto vai ser favorável aos quatro que estão aqui na minha mão. Os projetos continuam em discussão. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, também pela internet. Nós estamos aqui na votação de quatro projetos, né, Dud? Do vereador Dud, como o Roninha, que me antecedeu, já colocou. Essa é a última sessão que ele está participando nessa legislatura. Nós esperamos que na próxima você esteja aqui com a gente novamente, que a gente possa estar juntos novamente. Quero cumprimentar você, Dud, por todas as ações, por tudo que nós pudemos fazer em conjunto, pela retidão, pela honestidade, pela parceria, pela lealdade, porque nada melhor do que um homem que seja leal a tudo aquilo que ele se compromete a fazer. E a palavra de um homem, às vezes, não precisa ser escrita, ela pode ser tratada verbalmente, e esse trato é muito importante, porque edifica o homem, né, ele não mostra, te mostra como uma pessoa realmente de caráter, uma pessoa brilhante, uma pessoa que muitos, acho que todos aqui querem estar ao lado, sempre, pela retidão, pelo caráter e por ser leal àquilo que você defende e defende com maestria. Isso é muito importante na política, porque a gente acredita na política do P maiúsculo, não a política do P minúsculo, aquela política que só destrói, que só acaba, que cria minimizades, não é isso que a gente vem buscar aqui. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso, a gente passa por esses percalços e a gente precisa superar esses obstáculos que são impostos na vida da gente. Quero parabenizar e agradecer aqui a presença do Varne, do Luiz Cláudio, do querido Pedro Mota, também ali do nosso querido professor de luta de braço, obrigado pela presença. O Dud tem um olhar carinhoso, realmente, com várias instituições. Eu só quero deixar que eu fico triste de não poder fazer parte do seu projeto, porque eu sou filha de Andruia, não é, seu Pedro Mota? Um dos cofundadores do Ponte Preta, uma pessoa que esteve, foi o primeiro dono do bar do Ponte Preta, eu fico triste por não ter sido convidada para estar nessa parceria. Mas a gente passa, não tem problema. O Ponte Preta é onde eu fui criada, junto com meus irmãos. Nós trabalhamos, enquanto muitos curtiam o sol, nós estávamos lá de terça a domingo, incansável, chegava às sete horas da manhã, ligava a chapa, punha os hambúrgueres para fritar, deixava eles pré-frito, e o movimento são dois fardões de batata. Era uma loucura, era uma loucura. Que vocês possam revitalizar tudo isso, reconstruir, repaginar o Ponte Preta para que ele não acabe. Porque o clube social é um lugar onde as pessoas devem se encontrar. E hoje a gente percebe que as pessoas, elas procuram ter piscina em casa, nada contra, mas a gente deixa de ter esse vínculo pessoal, esse vínculo social e agradável que é. Então, eu saía muitas vezes do bar da manhã, e quando era carnaval, ou baile de formatura, ou outro baile, ou show, a gente já corria para o outro bar, do outro lado, onde é o salão, e pude. Baiano Bola, Danieli é neta do Baiano Bola, que está comigo hoje no meu gabinete. Baiano Bola sabe da minha história também com o futebol amador dentro do Ponte Preta, onde eu organizei, junto com os amadores e o veterano, um campeonato interno dentro do Ponte Preta. Então, eu tenho uma história brilhante, uma história de vida muito bacana, onde eu construir também minha história na sociedade, por meio do meu pai, senhor Andruia, que Deus o tenha, e que muito me agrada. Mas parabéns por essa utilidade pública que vocês estão recebendo hoje. Obviamente, serei favorável, não tem porquê, nem... E é isso. Minha história com o Ponte Preta é essa. É uma história de vida, uma história de amor, de dedicação, ao qual algumas coisas... A vida vai levando a gente para outros destinos, mas as minhas filhas hoje frequentam o Ponte Preta, ontem mesmo estavam na piscina. E é isso, é sobre isso, sobre amizade, sobre companheirismo, sobre dar continuidade a um trabalho tão bonito que faço menção ao senhor Pedro, que também... Pedro Mota, que também por muitos anos esteve lá, o senhor Chico Sassano, o Didi, que é o eterno presidente, enfim, são pessoas que... que não estão mais entre nós, exceto o Pedro Mota, que está aqui, mas esses que já faleceram, o senhor Joel, que deram a sua vida pelo Ponte Preta. E é isso que vocês hoje estão fazendo. A minha história com pró-eficiência também é uma história muito amorosa, também lamento de não estar junto nesse projeto, sou cofundadora desse projeto, eu incentivei o primeiro presidente a estar montando essa pró-eficiência. Então, fico muito feliz de hoje estar aqui também, dando a utilidade a vocês, no nome do Claudinho e da presidente, que eu desconheço hoje quem está na presidência, talvez o Ricardo, não sei quem aqui esteja, mas a pró-eficiência também foi um encontro de pessoas ao qual eu fiz parte e movimentei e incentivei para que essa organização estivesse hoje aqui funcionando e hoje recebendo esse título. Já fiz vários puxões de orelha, Claudinho sabe muito bem disso, porque uma ONG precisa realmente correr atrás dos seus objetivos, ela precisa mostrar o seu trabalho, mas o título é merecedor para que a gente possa ir longe. Então, parabéns, essas duas, eu vou falar em nome dessas duas, sei do professor que aqui está, defendendo a sua também, eu acho que é muito válido, muito obrigada, tenho boas lembranças, minha filha também treinou com você, um pouquinho de boxe, lá quando você estava na Roberto Lopes Leal, confere? Então, a Annelisa tem um carinho muito grande por você, muito obrigada, ela tinha suas crises de ansiedade e lá ela podia esparecer dando as porradas dela nos sacos, aliás, o seu saco eu tive que dispensar, ele me deu um saco para a Annelisa para poder ela extravasar a raiva dela, como que é o nome desse saco de peso? É boxe, né? Não, mas o saco de areia? É, e é isso, então, só para finalizar, parabéns e parabéns ao pessoal do Liancum também, que está recebendo esse título aí, de utilidade pública. Dudi, mais uma vez, meu carinho, meu eterno, está acabando o meu tempo, mas tudo bem, acho que vai apitar. Maria Amélia, peço só para justificar, esses projetos foram a toca de caixa, algum desses projetos a gente achava que nem daria tempo para ser votado, mas com certeza, eu sei da importância que você teve para essas duas associações e sinta-se também como autora desse projeto. Sim, eu falei que eu só fiquei enciumada, mas está tudo certo, você é da casa e está tudo certo. Parabéns a vocês, Deus abençoe. Eu só acho que como a gente está votando três projetos, a gente podia aumentar um pouquinho o prazo, senhor presidente, porque são três projetos numa fala só, então não dá tempo de a gente tratar os três, já que foi concedido. Mas é isso, parabéns a vocês, Deus abençoe, prosperidade para a ONG, prosperidade Ponte Preta e a todos que aqui hoje estão para a defesa desse projeto de utilidade pública. Parabéns, meu voto será favorável, com certeza. Obrigada. Os projetos continuam em discussão? Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar a todo que nos assiste ao vivo pela TV Câmara, os internautas, no Facebook. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Dudi por trazer para essa casa mais uns projetos de utilidade pública e sabemos nós da importância que é de investir no esporte e eu sempre falo, cada tostão que você investe no esporte, você economiza na saúde. E eu fico muito contente, Dudi, em 2016, quando a gente chegou nessa casa, já tinha o vereador Paulinho do esporte que vem lutando pelo esporte e a gente foi mais uma ferramenta para somar nessa luta no esporte aqui na nossa cidade e agora o vereador Dudi, da importância que é. E a gente que, principalmente, é mais participante no futebol, quero aqui cumprimentar o Pedro Mota, o Varne, o Luiz Carlos, o Alexandre, e hoje esse projeto para vocês é importantíssimo. O Alexandre foi motorista na JTU, a gente trabalhou muito tempo junto, ele de motorista, já tem essa luta de quebra de braço que é importante na nossa cidade. E o futebol, gente, a importância do que é o futebol. Eu ainda fico muito triste de Jacaré ainda não conseguir atingir os campos necessários que precisa na nossa cidade. É uma cidade que chega hoje a 250 mil habitantes e, infelizmente, a gente ainda já tem diversos bairros aqui na nossa cidade que não tem campo de futebol. Eu quero dar um exemplo do Parque Santo Antônio, onde eu moro. Ali tem o time do PSA que foi campeão o ano passado, está com um super time e não tem um campo de futebol. E também a gente caçou um local para fazer e não conseguiu achar. Aqui no Nova Jacareí, que tem o Oeste, aqui também não tem campo. Eu acho que tem que ser um compromisso do próximo prefeito de entrar no plano de governo dele, de aumentar o número de campo aqui na nossa cidade. A gente sabe da importância que é. E eu sempre falo, para tirar essa garotada da rua, para tirar essa garotada e trazer para a sociedade, tem que ser através do esporte. E o esporte é tudo na vida dessa garotada que muitas vezes estuda meio período e não tem o que fazer, fica ocioso e muitas vezes vai para a rua porque não tem. Então, eu parabenizo mais uma vez. Ponte Preta, vai começar o campeonato agora, vai começar o campeonato agora. Vamos estar firmes lá no campeonato. Tem um campo excelente, um excelente clube há muitos anos. Está lutando. Eu quero também parabenizar na outra gestão a gente, enquanto vereador, entender os problemas, Pedro, da Ponte Preta e a gente conseguiu manter através de um projeto de lei que a gente votou nessa casa. Então, eu acho que é nesse aspecto que também serei favorável a esses projetos porque a gente sabe da importância que é. Sabe da luta de cada um para manter um time de futebol, para manter qualquer tipo de esporte é muito difícil. Nós temos o Hangby aqui, o Hangby que se estruturou e hoje tem uma excelente diretoria, está se fazendo um excelente campo do Hangby ali no Morro do Cristo e eu tenho certeza que nos próximos anos todos os quatro cantos da nossa cidade também vai ter excelente campo para disputar os campeonatos necessários para que a gente possa continuar. Quero parabenizar o Osíris, que é presidente da associação, também que faz uma luta em defesa do esporte e todos aqueles apaixonados pelo esporte, seja ele no Hangby, seja ele no futebol, no basquete, enfim, todos os esportes da nossa cidade e cabe a nós, cabe a essa casa estar votando os projetos de lei para que a gente possa ajudar para que no futuro nós possamos ter na nossa cidade um esporte de qualidade para que a gente possa ter qualidade de vida. Então, parabéns mais uma vez, Dud, você sabe que a gente até hoje a gente foi parceiro de partido junto, mas não é por isso que a gente não vai se somar na luta do dia a dia em defesa de um povo, em defesa da população da nossa cidade. E é isso que eu falo, a gente foi eleito para trabalhar para o povo, para a população da nossa cidade e é nesse sentido, independente de partido, independente de classe social, estamos aqui para trabalhar em prol de uma comunidade mais justa, mais igualitária para todos. Parabéns, serei favorável aos projetos de vocês. Muito obrigado. Sr. Presidente, quero falar daqui mesmo, quero dar os parabéns ao Dud aí pelos belíssimos projetos de utilidade pública. A gente fica feliz de engrandecer ainda mais o esporte da nossa cidade, a gente sabemos das dificuldades e a gente fica feliz. Quero começar falando aqui da equipe do Alexandre, da luta de braço, Alexandre, quando ele começou, nós tivemos uma pequena caminhada juntos e eu acho que eu fui um dos primeiros a conseguir para você uma mesa de braços, não foi isso, Alexandre? Consegui para o Alexandre quando iniciou, nós fizemos um trabalho lá na beira da Dutra, tinha uma moça que já é campeã estadual, brasileira, veio participar com a gente. Então, que ano que foi, Alexandre? Que ano foi? 2002? Não, 12. 2012. Não, não. Não, não, o nosso foi bem depois, o nosso foi agora em 2012, quando ela, você a trouxe, que nós fizemos quando você pegou a mesa para ela, uma campeã brasileira. foi em 2012. Então, mas eu fico feliz, fico contente e saber que tem progredido, que muita gente boa está com você agora, você está no caminho certo. Agora, com essa utilidade pública, vai te ajudar muito, vai ajudar muito a equipe de vocês, onde você vai poder arrecadar, angariar fundos federal, estadual, municipal, é uma coisa, é um caminho bem grande. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, e estamos juntos aí para poder ajudar. E quero falar também do Ponte Preta, Pedro Mota, nós, vocês do Ponte Preta, nós tivemos uma, eu estou nessa casa desde 2012, e nós tivemos uma luta desde 2013, quando o Pedro me chamou, o Pedro me chamou em 2013, para a gente começar o caminho da luta do Ponte Preta, que tinha as dívidas, e era uma dívida muito grande, nós começamos com tentar trocar o terreno, que hoje já era, a prefeitura, foi lá que nós começamos, não é, Pedro? Estava o Pedro, o Wilson, o Wilson também estava com a gente, aqui nesse momento, e dali começou, e a tratativa foi grande, e nós conseguimos elaborar um projeto junto com o prefeito da época, para que a gente virasse, tivesse a participação da prefeitura, que pudesse abater, que pudesse abatido as dívidas, isentado a dívida, como foi feito. aí no SAI, teve um pequeno probleminha, que nós lutamos lá, até o final, para poder ver o que que podia rever junto ao SAI, mas até que a gente conseguiu, vocês estão conseguindo fazer um trabalho brilhante, um trabalho bacana, eu sempre que posso, eu ajudo nos campeonatos, eu não vou lá, mas eu sempre estou ajudando nos campeonatos, participo de longe, ou eu participo, sabe que quando preciso desse vereador, eu estou lá presente, mas eu vou acompanhar vocês mais de perto aí, e eu fico feliz de vocês virarem utilidade pública, ainda mais agora, como acabei de falar para o Alexandre, vão poder angariar fundos federal, estadual, municipal, as nossas emendas, vão poder mandar para vocês, eu acho que é uma pequena ajuda, que vai fazer a diferença lá no Ponte Preta, porque a gente sabe a dificuldade de manter aquele clube somente com os sócios que estão jogando futebol lá, e está vivendo assim, então, mas agora eu acho que vai mudar, eu sei o sufoco, a dificuldade, eu acompanho de longe, mas acompanho o trabalho de vocês, e é um trabalho que está mudando a cara do Ponte Preta, tá bom? Mas conte conosco, pode contar conosco, estou à disposição, tá? Quero participar mais lá, vou até acompanhar, porque a pessoa tem a mania de falar assim, ah, só vem aqui a época de eleição, não é, eu estou nas beiras de campo, às vezes eu nem vou por ouvir essas coisas, que é triste, não é, Pedrão? É triste a gente ouvir isso, porque a gente trabalha pelo esporte, ajuda o esporte, quem está no Ponte Preta sabe o que a gente ajuda, e eu nunca apareci lá para falar, eu ajudei, não, quem quer ajudar não quer mostrar, quem vê uma mão, não precisa mostrar a outra, tá bom? Mas conte comigo, eu estarei presente nas rodas que vocês precisarem, ok? Grande abraço, sou favorável. Os projetos continuam em discussão? Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, o autor do projeto, o vereador DUDE, cumprimentar o Pedro Mota, seu nome, cumprimento também o Luiz Cláudio e o Werner, dizer que eu tenho um carinho pelo Ponte Preta, ainda que não tenha, participei do último campeonato ano passado, não é? E o ano retrasado fui campeão no Flamenguinho, hein? Tem lá, está lá no meu gabinete a foto, não é? Então, para mim é sempre importante votar projetos que privilegiem o esporte na nossa cidade. Você sabe que o Ponte Preta, ele está localizado num bairro em que o metro quadrado é um valor alto e por isso o valor do IPTU é muito alto, não é? Nós precisamos criar mecanismos para que esses campos de futebol tenham uma mitigação no valor do IPTU, que é insustentável, um campo ele é muito grande e o IPTU que incide sobre ele é um valor que afeta demais as contas do clube, não é? A gente pode aqui comparar com boa vontade. Boa vontade está na zona rural, paga ITR, um valor bem baixo e o Ponte Preta por estar localizado em zona urbana, só de IPTU paga uma fortuna aos cofres públicos, mas é interesse público a gente manter os campos de futebol nas regiões centrais, porque o campo cumpre uma função bastante social, que é garantir ali a prática de atividade física, não é? E é também garantir o lazer às pessoas, não é? E o Ponte Preta, eu sempre dou esse exemplo, era impensável antes você ter um campeonato de pessoas que tinham acima de 60 anos, não é isso? E hoje no Ponte Preta a gente tem vários times lá que tem pessoas que são superior a 60 anos e 60 anos jogando bola, correndo, fazendo gols, então o campo também cumpre uma função social muito importante, então eu tenho pensado ao longo desse tempo, o que nós podemos fazer para minimizar o valor do IPTU nesses campos centrais? Como que nós precisamos agir? Porque se não daqui a pouco Luiz Claudio, vai acabar os campos da cidade, isso é a grande verdade, não é? Vamos lembrar aqui, Xpita, não tem mais, campo da Frandeberg, não tem mais, Schrader, não tem mais, Fademac, não tem mais, Sade, não tem mais, Gerdau, VCP, Ronras, qual? campo da Liga e do Cepinho também, lembra? É, porque vem, pagador de Andrade, vem vindo a especulação imobiliária e esses campos vão se perdendo, não é? Quem não lembra aqui com saudade do estádio Antônio Jordão Mercadante? Antigo Elvira, não é? Quantos gols você fez lá, Pedro Motto? Não preciso dizer, não é? Então é muita coisa, os campos vão se perdendo e a gente precisa criar mecanismo na legislação para que a gente garanta que esses últimos campos que servem a nossa cidade não se percam, gente, não é? Pô, que coisa gostosa você ir lá no clube ver um campeonato com pessoas acima de 60 anos, não é? Ver a molecada jogando bola, isso é muito bom, no Xpita tinha dois, não é? Que era conhecido como Carrapatão, não é isso? Não é? Então, ao longo do tempo, nós fomos perdendo essas áreas de campo de futebol e é no campo de futebol que a gente forma jogadores, que é no campo de futebol que a gente cria ali atividades que vai influenciar muitas vezes o jovem pela vida dele inteira, não é? Olha, Jacarei tem excelentes jogadores, mas a maioria joga onde? Na cidade vizinha, não é? Estão querendo acabar com o campo grande, já estão, não é, Juaninha? Porque o prefeito não quis assinar o decreto de desapropriação, não é? É uma pena, não é? Então, assim, o que a gente precisa fazer é criar mecanismos na lei, não é fácil, não é? Que fosse fácil, todo mundo já tinha criado, mas a gente precisa criar mecanismos, Paulinho, para que a gente consiga garantir que esses campos ainda se eternizem, não é? Para que a gente possa ver lá nossos netos jogando futebol, para que a gente possa garantir que essas áreas de esporte, principalmente, nesse caso, o futebol prevaleça na cidade, que ao longo do tempo, se a gente não consegue estancar essa dívida, esse tributo, IPTU sobre os campos, que é caro, a gente já sabe o resultado, a desapropriação. Então, é importante que a nossa cidade esteja atenta a essa questão e criemos mecanismos na lei para garantir que esses campos subsistam, não é? Para ver aí muitos craques ainda desfilarem. Poxa, é tão bonito, a gente vê aí alguns craques da nossa cidade que saíram e se deram bem no futebol amador, o Lino, o Bruno Alves, agora recentemente no São Paulo, o Paçoca, então, grandes jogadores saíram da nossa cidade. Quem? O Foguinho, não é? O Foguinho, então, são grandes jogadores que saíram da nossa cidade. O Paulinho do Esporte, que jogava muito futebol, não é? Então, o Roninho jogava muito, o Valmir apitava muito o jogo lá no Parque Meia Lua, está certo que às vezes ele tinha que sair correndo, porque ele só apitava para o Meia Lua, não é? Mas, está certo, o Valmir também apitava jogos lá no Meia Lua. Então, para mim, o esporte é uma paixão, o futebol é uma paixão, e aí não tem como eu vir aqui e votar contrário a um projeto desse, um clube que eu frequento, até o ano passado frequentei, disputei o campeonato, esse ano está um pouco mais difícil, mas vamos ver se até o final do ano eu consigo aí me inscrever lá e voltar a jogar também no Ponte Preta. Meu voto é favorável, conte comigo. Os projetos continuam em discussão. Boa tarde a todos, eu quero aqui comentar a todos aqui, primeiro parabenizando o Dude, também endossando aí as palavras do Roninha, da Maria Amélia, sobre você, realmente você é uma pessoa muito competente, bastante leal, tá, então, você realmente é uma pessoa que vai fazer falta aqui com a gente aqui, tá, pode ser certeza que você nessa casa fez a diferença, tá, então, realmente é uma pena você estar aqui deixando a gente, né, assim, nesse período agora tudo mais, mas foi realmente muito bacana estar com você nesse período aí de três anos, tá, bom, e parabenizar você também pelas proposituras, tá, eu que sou delegado ao esporte também, sempre fui esportista, pratiquei, acho que uns dez tipos de modalidades aí, até sumou, já lutei também, né, então, tá, então, eu sempre fiz do esporte realmente uma coisa importante para mim, tá, em relação aos quatro projetos que você apresentou, é, eu só não conheço o pessoal, tá, do sócio, né, tá, agora, os demais, né, que eu conheço, tá, é, o Lian Kun, eu conheço, né, a Isabel, seu trabalho que ela executa aqui, tá, merecido também, né, o título de, o design pública, tá, assim como também a entidade, tá, aqui, outra que eu não conheço, mas, tá, você tá apresentando, porque realmente a entidade merece também, agora, os dois que eu mais conheço é o trabalho aí do, do Falcão, né, tá, na, na associação, né, Jacarezinho, no caso, tá, eu já venho acompanhando ele há um tempo, né, eu acho que, é, é um trabalho que ele faz, é um trabalho de formiga, realmente, porque é um trabalho difícil, tá, eu conheci, é, o Alexandre em 2021, na primeira semana da minha legislatura, então, ele veio aqui pedir uma ajuda, aí nós fizemos uma orientação no sentido de regularização, no caso da documentação, ele seguiu, realmente, a risca, tá, no final de dezembro, ele conseguiu, é, registrar tudo mais, e hoje está recebendo aí, o Tirepública, né, bastante merecido aqui, tá, lembrando que, é, hoje, a equipe, né, a equipe, não, né, a associação de luta de braço, ele, é o quinto, é a quinta melhor equipe do Brasil da luta de braço, sendo que nós temos aí, quatro atletas que são da seleção brasileira, que estará disputando o sul-americano agora, tá, então, parabéns aí, né, o Alexandre, o Falcão, né, por você estar recebendo essa, esse título, né, essa declaração de Tirepública, no caso. E, também, falar aqui também, do Ponte Preta, né, que estão presentes aqui meus amigos, né, tá, o Pedro, o Varney, e também o Luiz, né, que estão presentes aqui agora, que também tem toda uma história aqui em Jacareí, tá, fico bastante feliz que o Alfredo Schurig ajudou vocês também, assim como ajudou o Corinthians, que eu sou corintiano também, né, então ajudou o Ponte Preta, então acho que fico muito feliz, mais feliz ainda, tá, mas, é, eu venho acompanhando o trabalho de vocês, é, dentro da, lá do Ponte Preta, tenho participado de alguns eventos de vocês, tá, e realmente, é, dizer que, vocês estão realmente recebendo, essa, esse título de declaração de Tirepública, né, com certeza, a municipalidade poderá estar ajudando cada vez mais a entidade de vocês, e aquela parceria que, né, o Dudas que mencionou também, né, da Prefeitura poder estar fazendo uma parceria com vocês, a gente torce para que realmente aconteça, né, para que realmente o Jacariense possa usufruir também da, 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 da associação Ponte Preta no caso, tá bom, então parabéns a vocês por estarem recebendo essa declaração de Tirepública hoje, tá bom, e parabéns novamente, Dud, você que é uma pessoa correta, reta, né, tudo mais, então, eu admiro muito você, e parabéns, viu? os projetos continuam em discussão, vou falar daqui mesmo, primeiramente, quero agradecer a presença do Pedro Mota aqui, os amigos deles aqui, e também o projeto do Dud, que foi ótimo, né, para a cidade de Jacareí, para lá, e futebol, porque todo mundo gosta de futebol, não adianta, porque talvez você está aí na sua casa, ali na tarde, ali no interondinho, vai na beira do campo, fica assistindo futebol, o cara joga ruim, mas pelo menos você fica vendo aí estar jogando, inclusive o Parque Minha Lua, tem dia lá que lota aquele campo lá de gente, para ver jogar futebol, de vez em quando grito, você está ruim demais, mas não adianta, está ruim, mas está jogando futebol, eu também fui um cara que andava, apetava jogo no Parque Minha Lua, optei vários de jogo na cidade de Jacareí, eu gosto do futebol, a Ponte Preta, eu lembro bem da Ponte Preta de Campinas, sou torcedor da Ponte Preta de Campinas, gosto aqui também da Ponte Preta, aqui da cidade de Jacareí, e quando a Ponte Preta caiu, muita gente falou, ô, vereador, a Ponte caiu, eu falei, se até viaduto está caindo, por que a Ponte não pode cair? Tem tudo isso na vida do atleta. Mas eu quero agradecer ao Dúdio, por esse projeto que está aqui na casa, os quatro projetos. Dúdio, hoje é o último dia seu, você fez um grande trabalho aqui na Câmara, veio uma amizade aqui na Câmara, trabalhou muito bem aqui na Câmara, para a população da cidade de Jacareí, a sua assessoria, ótimo, e a gente está aí para isso, Dúdio. Agora, o que você tem que fazer é pensar na próxima, trabalhar muito, rezar e pedir a Deus para você voltar de volta, porque não é fácil voltar para a Câmara Municipal. Ou você volta para cá com voto, ou você volta para cá, se empatar o voto, ou você ser mais velho, você ganha, ou ser mais novo, mais velho, ganha dentro de você. Mas a gente está aí para ajudar o povo da cidade de Jacareí, eu como vereador tenho cinco mandatos, aqui na casa, não é fácil, mas eu tenho certeza, grande trabalho que você prestou, o reconhecimento para a nossa população da cidade de Jacareí. Parabéns, Dúdio, parabéns, Pedro Motter, e quem está aqui na Câmara Municipal, e quem está assistindo em cada momento, quem fala aqui, o vereador Valmir do Parque Melua. Meu voto é favorável. Os projetos continuam em discussão. Obrigado. 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 Boa tarde, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de subir nessa tribuna, poder falar sobre quatro projetos de autoria do vereador Dúdio, de declaração de utilidade pública. É muito satisfatório quando a gente fala de saúde através do esporte. Quero cumprimentar você que está na sua casa, assistindo pela internet, pela TV Câmara, em nome do Pedro Motter, do Alexandre, cumprimentar todos os presentes, representantes aqui das entidades. E hoje foi um dia, para quem acompanhou a sessão, um dia muito intenso, em que a pauta principal estava relacionada à saúde. Então, a gente subir aqui, fazer uma discussão e votar a favor da declaração de utilidade pública para as pessoas que, de fato, trabalham com a saúde do povo, isso não tem preço. Então, Dúdio, parabéns por estar tendo essa iniciativa. E são entidades que, muitas delas, que a gente já conhece o trabalho. Se a gente falar do Ponte Preta, e a gente começar a resgatar um pouquinho mais da história, a gente vai lembrar de pessoas valorosas que não estão mais entre nós, o Sr. Luiz Américo, por exemplo, outros que já passaram. Hoje o Latino está à frente do Ponte Preta, mas tinha o Flávio, tem o Celinho também, todo mundo que sempre pensou em dar a sua contribuição para ajudar todas as pessoas, indistintamente. Porque o Ponte Preta tem trabalho com pessoas de mais idade, tem trabalho com crianças, com jovens. O Alexandre, quanto tempo que eu conheço o Alexandre, desde a época que eu estava à frente da secretaria, um batalhador que luta aí para que a modalidade luta de braço, que não é prestigiada no país, que ela consiga fazer o seu papel, tanto esportivo como social. E você nunca desistiu. Sempre foi um cara que correu atrás, mostrou, fizemos até um campeonato com repercussão internacional, foi muito legal naquela ocasião. Então, eu não preciso aqui ficar falando de tantos detalhes das quatro entidades, porque para quem é do esporte já sabe que faz o bem, já sabe que faz o bem. Mas eu quero só me apegar à questão de declarar de utilidade pública, porque para muitos pode parecer que o vereador está querendo se aparecer para a entidade ou está querendo, nesse ano de eleição, fazer média. Não é isso, não é isso. A declaração, ela é fundamental, é como se a gente estivesse aqui nessa Casa de Leis, chancelando a entidade e validando o recebimento de recursos públicos e já projetando outras possibilidades, que eu fico à disposição também. Porque o próximo passo é a gente conseguir, na Assembleia Legislativa, a declaração de utilidade pública estadual para receber recursos estadual. E depois uma declaração de utilidade pública federal recebendo recursos federais. Então, existe um procedimento, existe uma lógica que é muito importante todo mundo compreender. Porque, às vezes, os esportistas, as pessoas que estão na função de dirigente, vêm, ah, o Hernani é do esporte, o Dud é do esporte, o Paulinho é do esporte, ah, a gente precisa que você ajude. Hoje em dia, não existe mais aquela, ah, não, eu ajudo, está aqui, vamos aqui, vamos fazer e acontecer. Não é assim. Se a gente for fazer uma narrativa com base na legislação, eu posso fazer um recorte de 2 mil para cá. Porque em 2 mil, nós tivemos a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela colocou amarras e ela trouxe para nós transparência na aplicação do recurso público. porque, se todos nós aqui pagamos os impostos, todo mundo deposita o dinheiro na Prefeitura, a hora desse dinheiro sair, tem que ter também uma explicação para quem pagou, para onde está indo o dinheiro. E tem a fiscalização dos órgãos externos e interno. interno aqui a gente fala que a gente pode colocar o pessoal da Prefeitura que faz as auditorias, né, externo, a gente tem Tribunal de Contas, a Câmara Municipal através dos vereadores. Então, gente, essa declaração, ela é fundamental para a gente dar passos mais largos. Então, eu agradeço a oportunidade, dou os parabéns ao vereador Dudi, que hoje está na sua última sessão dessa legislatura, que Deus possa te abençoar. Dudi é meu amigo pessoal, jogamos basquete juntos, podemos ter divergências políticas, Dudi, mas a amizade pode ter certeza que jamais será abalada da minha parte. Eu acho que isso faz parte, né, de um processo e do momento em que a gente vive. Então, que Deus te abençoe no caminho que você se prontificar a seguir. E eu estava me esquecendo, que quero só citar mais uma pessoa que foi importante, Dudi, dentro de uma das entidades que está sendo declarada hoje, que é a Associação Leancum Esporte, Educação e Saúde. Nós temos que lembrar, primeiramente, da Isabel Cassal. Ela que introduziu essa modalidade na cidade de Jacareí, depois, com a participação de outros profissionais. Cito aqui a Marisa Escoacione, né, tantas professoras da nossa rede que também ajudaram. Mas saibam que milhares, milhares de pessoas idosas já praticaram Leancum aqui. Eu não estou falando de uma, duas... Oi? Eu não estou... Só levando, porque está o... Ah, legal. Está falando do vôlei adaptado, que está dentro do Leancum. Olha para vocês verem. A evolução. Obrigado pela colaboração. Eu não sabia, mas a gente já vê que o Leancum, que tinha uma vertente, hoje já ampliou um leque, tendo o vôlei adaptado, inclusive, tem absoluta certeza, até pela denominação aqui, de saúde, de educação, que pensa na saúde mental das pessoas. Porque o vôlei adaptado trabalha com muita gente que, por uma ocasião, teve, às vezes, uma amputação ou alguma coisa, nesse sentido, e que precisa de um acolhimento. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Ludi, mais uma vez. Com certeza, sou favorável aos quatro projetos. Os projetos continuam em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir as matérias, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal dos projetos na ordem regimental. Eu repito o projeto? Você vai saber melhor, não é? Projeto de lei do Legislativo, que declara de estilidade pública o Ponte Preta Futebol Jacareí. Como vota o vereador Edgar Sazaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho de Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Justificando meu voto, preenchendo mais os meus agradecimentos ao Dúdia e sua equipe pelo excelente trabalho que foi feito e conduzido nessa casa, falando de categoria esportiva da nossa cidade. Parabéns, Dúdia, e meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Vereador Dúdia, parabéns pelos seus projetos. São projetos que falam muito de esporte, e o esporte sempre é muito bem-vindo, porque ajuda muitas crianças, adolescentes a trilhar um bom caminho. Parabéns para vocês também. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dúdia? Gostaria de agradecer a todos os vereadores pelas colocações. Gostaria de agradecer novamente aqui a presença da senhora Eli, da AUGES, do senhor Pedro Mota, vereador dessa casa. Ao amigo Luiz Cláudio, a qual estendo cumprimentos ao Mica, nosso amigo, que foi meu assessor aqui nessa casa. Ao Varner, um abraço. Um amigo antigo também. Muito obrigado pela presença. Ao amigo Alexandre, nós nos damos juntos no Verdinho, não é Alexandre? Muito tempo atrás. E agradecer a todos pela colaboração na discussão do projeto. E parabéns a todas as entidades, as associações. E espero que com esse título de utilidade pública, vocês possam contribuir ainda mais com a cidade de Jacarei. O meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo, número 13 de 2024, declara de utilidade pública o Ponte Preta Futebol Clube. Autor, vereador Dudi. Projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo, declara de utilidade pública, Associação Esportiva Escolinha Jacarezinho. Autoria, vereador Dudi. Como vota, vereador Edgar Sazak? Favorável. Como vota, vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota, vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota, vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota, vereador Paulinho Esporte? Favorável. Como vota, vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota, vereador Dodô Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota, vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota, vereador Roninha? É, justificando meu voto, Dudi, esse projeto do Jacarezinho, é importante para a nossa cidade, você sabe disso. E falando em Jacarezinho, Rogério Leme está aqui hoje na sessão, Jacarezão também, Jacarezoiudo. Então, mas a gente vai votar favorável a esse projeto aí. Como vota, vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota, vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota, vereador Dudi? Mais uma vez, parabéns aí, Alexandre, pela sua luta nessa instituição. A gente não tem dúvida que, a partir de agora, a sessão Jacarezinho vai dar um pulo mais alto e ou vai voar mais alto e, com certeza, vai mais longe. Com a sua luta, com a sua dedicação, com a sua honestidade, com o seu caráter e com o grupo que te ajuda hoje na sessão. Meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo, número 15 de 2024, declara de utilidade pública a AEJ, Associação Esportiva Escolinha Jacarezinho, autoria vereador Dudi, projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo, declara de utilidade pública a Organização Social Pró-Eficiência, autoria, vereador Dudi. Como vota o vereador Edgar Sazak? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Esportes? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Projeto de lei do Legislativo número 17 de 2024, declaro de utilidade pública a organização social pró-eficiência, autoria vereador Dudi, projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Próximo projeto. Próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo, declaro de utilidade pública a associação de linha Gong, esporte, educação e saúde. Autoria, vereador Dudi. Como vota o vereador Edgar Sazak? Como vota? Favorável. Como vota o vereador Enane Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulo Linsport? Favorável. Como vota o vereador Paulo Linscondutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. Como vota o vereador Dudi? Para finalizar, parabéns aí à senhora Eli, ok? Também ao Alberto, um lutador do esporte, um lutador, vem fazendo um trabalho maravilhoso com o vôleibol adaptado e também, como já citado aqui, a Isabel Cassal, pelo tempo de experiência, de luta e de atendimento aos nossos munícipes da cidade de Jacaré, através do Liancon. E também dizer que gostaria muito aqui de agradecer ao meu gabinete, através da Ana Paula, da Laís, da Júlia e também da Letícia, pelo empenho nesses quatro projetos que chegaram à casa, de Toque de Caixa, e a gente conseguiu também tramitar. Então, agradeço a toda a casa pela compreensão, doutor Jorge, a qual estendo aqui o abraço a todos os funcionários da nossa casa, da Câmara Municipal, que colocou esses projetos em pauta e a todos os vereadores pelos votos favoráveis aí. Muito obrigado. Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 18 de 2024, declara de utilidade pública a AUGS, Associação de Lian Gong, Esporte, Educação e Saúde, autoria vereador Dude, projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Sessão suspensa por 10 minutos para as fotos oficiais. Associação de Lian Gong, Esporte, Educação e Saúde, Educação e Saúde, Educação e Saúde, Educação e Saúde. Associação e Saúde